A UFMS desenvolve várias pesquisas no enfrentamento à Covid-19. Um dos projetos é o modelo matemático adotado para avaliar a projeção das notificações de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Um estudo baseado em estatísticas. A iniciativa é do Instituto de Matemática em conjunto com a Escola de Administração e Negócios. Ajustando três modelos. São eles o modelo exponencial, o modelo logístico e o modelo Gompertz. Ajustados os três modelos, nós comparamos esses modelos com o objetivo de identificar qual deles melhor explica os dados observados. De acordo com três critérios utilizados, o modelo Gompertz é o modelo que melhor explica os dados aqui de Campo Grande. Bom, este modelo tem três parâmetros com informações que temos interesse. O parâmetro 1, ele nos diz a quantidade, a estimativa para a quantidade máxima de notificações que poderemos ter aqui em Campo Grande. O parâmetro 2, ele está relacionado ao ponto de inflexão da curva. Esse ponto de inflexão é quando a curva muda o comportamento. Do ponto de vista prático, é quando as ações de combate, elas começam a surgir efeito. E o terceiro parâmetro nos diz a taxa média de notificação que estamos tendo até o momento da ANAS. O levantamento de dados de números em relação aos casos notificados de covid-19 e também de leitos disponíveis servem de auxílio para o poder público traçar medidas de assistência no município e também no estado para, desta forma, evitar um colapso durante os atendimentos da pandemia do novo coronavírus. Esse projeto, ele teve início a partir de uma demanda da Secretaria de Saúde de Campo Grande para o FMS solicitando um estudo para o desenvolvimento de um modelo matemático para predizer semanalmente a quantidade de casos confirmados de covid. Essas predições, elas vão ser utilizadas pelos governantes para tomar de decisão, tais como ampliação ou não do número de leitos clínicos, ampliação ou não de leitos de UTI, compra ou não de equipamentos. As funções matemáticas se mostram sempre crescentes nas chamadas curvas S, na previsão da quantidade de notificações da covid-19 na capital. Para Campo Grande, até o dia 18 de maio de 2020, nós tínhamos 183 casos com 5 mortes. A taxa de crescimento, segundo o modelo Gumpers, no período foi de média, foi de 3,3%. Segundo o nosso modelo, devemos chegar a 286 casos notificados. E nós já passamos o ponto de inflexão, ou seja, na cidade de Campo Grande estaríamos já vivendo uma situação de taxas de crescimento decrescente. Já no estado, conforme o estudo matemático, o ponto crítico será na primeira quinzena de setembro. Até o dia 17 de março, tínhamos 570 casos com 15 mortes e devemos chegar aqui a 17.824 casos no final, o número de notificações. E o nosso ponto de inflexão aqui no estado deve ocorrer no dia 12 de setembro com 6.557 notificações. O modelo avalia a estrutura oferecida dos leitos clínicos e UTIs. A nossa estrutura, tanto para leitos clínicos quanto para UTI, atende perfeitamente a demanda que está posta. Somente com um aumento de 50% é que teríamos algum problema no número de leitos de UTI e no número de leitos clínicos. Legenda Adriana Zanotto